Bom gente, aqui é o seguinte, o carro atolou aqui na estrada Tá aqui os obreiros aí que vão empurrar esse carro agora O carro do missionário Olha aí, que desafio, Marcelo O carro atolou aí A gente tava atorcendo pra não acontecer isso, né pastor? Pastor, dá uma... O carro atolou aí Olha só o milagre, já foi um milagre que nós subimos aqui Subi até aqui já foi uma dificuldade, né? Barro pra todo lado, passamos pela ponte E agora vamos empurrar esse carro porque tá chovendo Aqui é uma subida Vamos lá então